Agora, eu consto, eu não conheço esse deputado republicano, o Byron Donalds, que a gente viu aí no vídeo, eu o vi pela primeira vez, eu confesso, mas foi uma resposta à la Trump, né? Mas se for bem aí, se ele quer a cadeira de vice, ele deu uma resposta que faria jus ao próprio cabeça de chapa, não, Constante? Sem dúvida, né? O movimento MAGA é um movimento muito forte dentro do partido republicano, inclusive alguns criticam que o Trump usurpou o GOP, o Grand Old Party, o partidão republicano, né? Ele fez um movimento forte, foi comendo pelas beiradas, né? E como ele é um fenômeno de audiência, isso não necessariamente se traduz em voto, né? Nas últimas eleições teve muita gente criticando isso. Os caras que o Trump apoiou não necessariamente foram os que venceram, né? Então, existe essa divisão dentro do partido, mas é o tipo da resposta nacionalista adequada, né? Uma coisa curiosa, isso muita gente quando o Trump venceu falava, o Trump não pensa no mundo, sei lá o quê, e eu falava assim, olha, ele foi eleito pelos chineses, né? Ele tem que pensar nos chineses? Ele foi eleito pelo povo americano, ele é o representante do povo americano. Então, isso é uma visão apenas bom senso, as nossas avós diriam. Hoje em dia, para os globalistas, como os globalistas têm uma agenda muito poderosa e influenciam muita gente, hoje em dia as pessoas acham que o presidente disputa um cargo de Miss Universo, né? Vão fazer discursos bonitos para o mundo. Não, o cara é presidente e defende ali os interesses do seu país, do povo que o elegeu. Dito isso, vamos lá. Óbvio que o deputado está certo, né? Dane-se a opinião de gente de outros países que não votam nos Estados Unidos, ainda mais gente que é alinhada ao eixo do mal. Por que eu vou querer saber a opinião de um tiranetezinho qualquer, de um corrupto, de um comunista corrupto, como diria Milley? Eu não me interesso por isso. Eu vou perguntar, então, a opinião lá do ditador da Angola. O Brasil tem que ter noção da sua insignificância, uma vez que colocou no poder um anão diplomático como esse. O Brasil hoje é visto com desprezo. O Brasil virou um páreo mundial. O Brasil está flertando com o eixo do mal. Então, é o que a Fabi falou, é verdade, essa é a minha linha de argumentação. O Boulos, que é mais radical do que o PT, não quer o Lula no palanque. O Lula está fritado já, ele é tóxico. Ele é tóxico, está sendo tratado que nem leproso antigamente. Então, quem é que quer o Lula no palanque? O cara que relativiza o que o Hamas fez para demonizar Israel? O cara que acha que vai resolver a guerra da Ucrânia numa mesinha de barras? Você acha que o Biden quer isso? Porra, a única coisa que o Biden tem para se pegar é o apoio à Ucrânia. E aí vai lá o Lula, não, eu gosto mais do Putin. Você acha que isso vai ajudar? Então, o apoio do Lula não é desejável para ninguém. Muito menos para o Biden. Por fim, o deputado está certo também. O Lula não vota aqui. Eu voto. E o Trump vai ter um voto a mais. Agora, Serrão, em primeiro lugar, surpreende zero pessoas a declaração do Lula, de que torce pelo Biden. Ninguém tinha dúvidas disso. Mas, para ele, mesmo assim, deve ser uma água no chope. Deve ser algo sentido, porque o Lula tem a ambição de se tornar um grande líder internacional. Dedicou o terceiro mandato a se tornar um chefe de Estado internacionalmente conhecido. Está fazendo viagens. Há quem diga que ele quer um Nobel da Paz. Então, isso acaba demonstrando muito bem a irrelevância que ele tem fora do Brasil, né, Serrão? É, andu eu. Essa de Lula apoiar o Biden, coitado do Biden. O Biden podia ter mais sorte, né? Lula, que está totalmente em queda por aqui. Ô, Lula, o Trump está subindo mais que o dólar no Brasil. Você está aí, nessa situação ridícula, levando o Brasil a sempre ser considerado pagador de comédias internacional. Voltou terrível o Lula, nesse terceiro mandato dele, parecendo muito mais com o esquema Dilmo. Parece muito mais o Dilmo do que alguém que está por aí. Já tem aí, já estão atrás de você, com pedaladas fiscais que a sua turma deu aí, lá para o lado do INSS. Doze bilhões tentando fazer uma armação para arrumar dinheiro para gastar em outras áreas do ano eleitoral. Então, Lula, você não tem condição moral nenhuma, nenhuma condição política de apoiar ninguém com chance de vitória. Nem aqui dentro do Brasil na eleição municipal e muito menos na eleição norte-americana. Lula hoje é um esclerosado político. Ele talvez esteja em condição física um pouquinho melhor que o Biden, mas do ponto de vista da esclerose política, é nota menos 13 para ambos.